Demitida da Globo, Fátima Bernardes será contratada pela Record. Goiás News Notícias. Sem mais delongas. Vamos lá. Emissora se pronúncia. A notícia de que o contrato de Fátima Bernardes não foi renovado com a Globo, pegou o país de surpresa. A apresentadora estava há décadas na emissora carioca, mas agora não é mais contratada da mesma. E não demorou muito para surgirem rumores de que Fátima se reuniria com Edir Macedo para conversarem sobre uma possível ida dela para a Record. Esta notícia logo viralizou nas redes sociais. Este assunto começou logo após o colunista Alessandro Lobianco contar a suposta novidade. No Atarde à sua desta quarta-feira, 28, Lobianco afirmou que Fátima e Edir Macedo se encontrarão nesta quinta-feira, dia 29. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Record negou que contratará Fátima Bernardes Fábio Oliveira, comunista do portal Metrópolis. Foi atrás da Record para saber se isto realmente procede. A emissora informou através de sua assessoria que não existe nenhuma possibilidade de Fátima Bernardes ser contratada. A Record nega reunião e contratação de Fátima Bernardes. Nunca houve intenção de conversa com ela, avisou o comunicado da Record. Nas redes sociais muitos internautas lamentaram e disseram que gostariam de vê-la em uma nova emissora. Jornalista produzirá matérias para o YouTube Fátima Bernardes ficou na Globo por 37 anos e já avisou que agora voltará ao jornalismo, mas não será em nenhuma emissora de TV. Ela fez uma parceria com a agência Play 9 e comandará a cobertura das Olimpíadas de Paris. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na seção, de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado, por assistir. A jornalista viajará para a França e produzirá conteúdo que será postado no YouTube. A agência confirmou que Fátima já está arrumando as malas para em breve viajar para seu novo trabalho.